O programa Seven Nights nessa noite tem uma missão especial que é prestigiar o décimo jantar beneficente do Hospital Bezerra de Menezes e eu estou sendo aqui recepcionado pelo provedor que é o Sr. Grácio e eu particularmente fiquei muito surpreso, Grácio, de chegar aqui e ver um jantar tão bonito, tão carinhoso como esse e o programa Seven Nights espero que seja a porta de entrada para muitas outras pessoas verem esse trabalho e poder apoiar isso de perto a nossa gratidão por vocês estarem aqui divulgando essa beleza que é a nossa festa nós consideramos uma festa que conseguimos trazer a sociedade para dentro do hospital e mostrar com carinho e dedicação o voluntariado dos nossos próprios funcionários que atuam como garçons e atendentes aqui no nosso jantar Grácio, tem um projeto agora para o hospital para alavancar ainda mais esse atendimento que a gente sabe que as pessoas que aqui passam, que aqui estão, precisam muito desse benefício para que exista uma recuperação, para que exista uma inclusão social Exatamente, é o nosso projeto de piscinas terapêuticas nas quais serão feitos trabalhos de hidroterapia e hidroginástica isso ajuda muito no equilíbrio, para acalmar o paciente, tranquilizar então é uma terapia além do que é dado nos hospitais normais psiquiátricos Grácio, eu gostaria que você deixasse o telefone para as pessoas que estão assistindo para que elas possam entrar em contato, ter maiores informações, poder colaborar também e numa final da sua entrevista, eu gostaria que você também pudesse falar das atrações porque eu vejo aqui alguns amigos, o próprio Bardari, o Miltinho Verderi são pessoas muito queridas por mim Perfeitamente, o projeto da piscina, nós estamos iniciando nós fizemos o projeto inicialmente, está ali exposto a maquete é o pontapé inicial, é a renda desse jantar então nós estamos buscando parceiros para nós podermos construir esse complexo temos promessa do senhor prefeito municipal de nos ajudar porque vai trazer para a própria população de São José do Rio Preto mais uma atividade física de saúde na recuperação terapêutica através da hidroterapia o telefone para contato é 4009-7777 todos que puderem colaborar, estamos de portas abertas convidamos a todos para vir conhecer o nosso trabalho e as atrações da noite? Bardari, Bardari como o Bardari, numa outra ocasião, reclamou que havia um outro show nós abrimos toda a noite para o Bardari e vocês estão vendo aí o Bardari que é uma figura emblemática da noite Rio Pretense, né? Exatamente, e uma pessoa de um coração maravilhoso, muito caridoso e fica desde já aqui no seu programa nossa sincera gratidão por esse cidadão maravilhoso que é o Bardari Seu Graço, quero agradecer muito a sua presença espero que você continue firme nesse propósito, nesse trabalho e conte com o programa Seven Eyes para que a gente divulgue ainda mais esse trabalho do Hospital Bezerra de Menezes eu que tenho muito a agradecer por essa abertura, Fernando que Deus abençoe o seu trabalho que ele cresça cada vez mais e que possa produzir isso que você está produzindo aqui hoje, viu? Então vamos curtir o jantar agora Vamos lá Sejam bem-vindos todos os que aqui estão E aí